E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera, tamo aqui no Farming Simulator então. Hoje eu tô aqui com o Gabriel. E aí Gabriel? E aí galera, beleza? E galera, como vocês já podem ver aqui na minha frente, eu já tô com essa class galera. Eu comprei essa outra coletadeira nova, né? Eu já juntei um dinheiro bom lá, daí eu já achei melhor trocar de coletadeira, porque tem bastante coisa aí pra gente colher, então agora com uma coletadeira dessa já vai render bem mais. E outra coisa que eu comprei também foi essa plantadeira aqui, ó. A John Deere 1111. A gente não vai usar ela por enquanto, né? Porque a gente tá na parte de colheita ainda, mas já comprei ela já pra garantir. Porque, de qualquer forma, eu vou usar ela uma hora, né? Pra plantar, então já tá aí já. E eu já engatei, galera, a carretinha aqui da Kron... da Kron... não, da Kless. Aqui ó, já tá filezinha, já tá engatada, já coloquei a plataforma aqui em cima, travei ela. E vamos lá então, transportar agora. Eu vou fazer um vídeo novamente transportando coletadeira, só que agora vai ser uma coletadeira um pouco diferente, né? Melhor. Olha o giroflex dela, galera, como tem força. Ela tem giroflex até aqui na carretinha, ó. Que legal. Só que eu vou deixar o giroflex desligado, porque ele é muito... ele pesa demais pra quando tá gravando, então... Parece polícia, pia. Assim, aí sai com uma Kless na rua, os bandidos todos saem correndo achando que é polícia. E vamos lá então, saindo aqui da sede. E o caminho que eu vou fazer é um pouco complicado, porque... Umas estradinhas meio ruim, umas curvinhas meio fechadas, é pra você fazer com um negócio desse aqui, vai lhe dar trabalho. Então vamos lá. Ainda mais de noite, né? Agora quase meia noite aqui no jogo. Daí com esse Dark Night. Acho que eu vou ir pela câmera de dentro aqui, porque... Aí é mais fácil pra mim controlar. Porque, tipo, eu sabendo aqui por onde que eu tô virando, o tanto da curva que eu tô abrindo, eu já vou saber que a carretinha vai passar já. Agora se eu ficar com a câmera lá atrás, aí eu não vou saber aqui na frente, né, como que tá. Então eu prefiro dirigir assim agora. Nessa situação. E eu acho que eu vou virar pra... Ah não, é ali na próxima. Vou virar ali naquela estradinha. Eu acabei de colher canola, galera. No último vídeo a gente tava colhendo cevada. Aí hoje eu acabei de colher aquela cevada, já colhi uma outra roça de canola. E agora a gente vai colher trigo. Se eu não me engano é trigo que tá lá. E vamos que vamos. Deixa eu fazer essa curvinha aqui. Um pouquinho fechada. Nossa, agora que eu vi, velho. Tem retrovisor nessa class. E funciona. Da farm 915, é. É. Ó a curvinha aí, galera. Olha lá, tem que manjar, entendeu? Senão não dá certo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha lá, galera. O retrovisor. Vê lá mais ou menos onde fica o retrovisor da colheitadeira. Olha lá, ele funciona certinho. Agora que eu percebi. Porque no que eu virei pro lado pra mim fazer a curva, eu vi que tava se mexendo um negócio lá. E eu falei, uai, mas que que é isso? Aí eu vi a carretinha virando lá atrás. Vamos lá. Então funciona aí, ó. Um ponto a mais pra essa colheitadeira, né. Porque já é boa, já, né. Eu já considerava ela boa e agora eu vou considerar ela mais ainda. Ó o Giroflex. Os bandidos correndo. Vamos com o Giroflex ligado agora. Vai em São Paulo com uma dessas. Vixi, São Paulo com uma dessas. Não sobra um. E o engraçado, galera, dessa máquina aqui. Dessa máquina aqui que eu tô jogando aqui. Ela... Que eu acho que parece que o cara que fez, ele colocou alguma... Algum script, alguma coisa. Que o banco dela se mexe, tipo assim. Então dá a sensação de que, tipo, o banco amortece mesmo. Então tá bem legal aí. Ficou muito boa essa colheitadeira aqui. Ó, com mais uma curvinha fechada. Eu tô chegando aqui na roça onde que eu colhi por último agora. Uma roça de canola. Eu vou colher praticamente do lado dela. Aí, ó. Essa estradinha aqui, ela é cheia de buraco. Devagarzinho, né? Pra não ter problemas. Ó, eu colhi essa roça aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui tem um... Aqui tem um relevinho feio. Deixa eu passar bem devagarzinho pra não... Balançar muito. Vai. Ó, eu colhi essa roça aqui da minha frente, ó. Vocês não vão conseguir ver muito bem porque tá de noite, né? Mas essa roça aqui que eu tô passando aqui agora, do meu lado direito, foi a que eu colhi agora. E eu vou colher a que tá aqui. Pode falar. Tem como resetar o trator e o caretão? Ixi, o que será que aconteceu, hein, galera? Espera aí, eu vou chegar lá na roça, daí eu já reseto. Ó, então vamos virar pra cá agora. Deixa eu ver se aqui tem estrada. Se eu não me engano, aqui tem uma estradinha também. Tem, ó. Opa, vai devagar. Aqui, ó, galera. A estradinha, ela passa do lado do rio, ó. Ó, aqui a estrada, ele é o rio. Nossa, eu tenho que passar na ponte, velho. Deixa eu colocar na câmera de fora, porque agora vai ter que ser na câmera de fora. Eu não gosto de ponte. Também não. Por isso que é bom essa carretinha, galera, porque se eu não tivesse carretinha, eu já não ia ter como passar em vários desses lugares aqui que eu tô passando. Por isso que eu não comprei mais um dia. Isso, é, até foi bom você comentar. Eu ia comprar a STS, galera, que eu coloquei no pack, mas daí ela não tem a carretinha. Daí ia dar muito trabalho pra gente trabalhar com ela. Daí eu achei melhor comprar essa daqui. Aí, se por algum acaso mais pra frente der certo, eu compro ela, mas eu não sei não, velho. Porque, senão, não tem como andar com ela aqui, né. Aí, galera, estamos chegando aqui na roça, então. É essa roça que tá aqui na minha frente, ó. Que eu vou colher. Deixa eu tirar esse mapinha aqui. Aí, chegamos. Então, agora eu vou desengatar a carretinha da plataforma. Vou ir lá pegar a plataforma e vamos trabalhar. Só não pode... Ah, não, não vai esquecer não, porque senão não vai ter como sair também. Ia falar, só não pode esquecer de pegar a carretinha depois, mas sem ela depois não sai também. Eu tenho que resetar meu trator. Ah, é. E aí, o cara então? Deixa eu resetar aqui o trator do Gabriel, galera. E aí. E aí. Ah, é. Ah, eu gostei. Novinho agora, Murio. Ué, não tô conseguindo desengatar a carretinha. Vamos ver. Deixa eu ver se foi. Não foi nada. Aperta G. Acho que é pior. Agora, agora foi. Aí, vamos lá engatar a plataforma agora, né? De devagar aqui, vamos passar por cima do trigo. E aí. Ah, é filé. Vou começar a colher aqui, então. Vou pôr na câmera de fora agora, porque senão eu não consigo colher. Então, deixa eu fazer os procedimentos aqui, né? Pra colheitadeira trabalhar. Nossa, cada... Cada... Cada função aqui, que eu nem sei o que a gente faz. Tem que descer o... O negócio, o saco capai. Ah, tá. Tá. Ainda bem que não tem ponta aqui, cara. Deixa eu colocar na câmera de dentro, pra ver se eu consigo mexer agora. Aí, eu já liguei o espalhador. Ó, não dá até pra ver o braço aqui do operador. Acabei eu chegando ali. É, galera. Será que mexe nesse trem aqui? Ah, tá. Eu aperto a Z. Ah, não é Z. Acho que é B, alguma coisa. Aí, abre aí, ó. É M. Nem te conto por que que eu não tava conseguindo. Aí, abriu. Vamos lá, então. Se eu consigo olhar a câmera de dentro. Isso é meio difícil. Tá deixando o negócio, Bruno? Aí, agora. Acho que não vai deixar mais. Por dentro é de fora mesmo, porque por dentro é muito difícil. Colhendo na noite escura. Galera, essa daqui é uma, na vida real, ela é uma das máquinas que mais pode. Uma das melhor, melhor, maior máquinas do mundo. É, uma das melhor máquinas do mundo, é. As comparações que os caras fazem, essa daqui é uma das mais pode, assim, tipo, por dia mesmo. Essa é uma máquina que trabalha bem. Menos estraga, ela é a melhor que tem. É. Deixa eu ver que hora que é. Nossa, já... Tá pra encerrar o vídeo, já. É... Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí, né? O vídeo não vai ficar tão, 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 tão longo igual os outros. Porque... Porque não, porque não vai dar pra mim gravar muito, muito. Mas, assim, já deu pra vocês terem umas coisas legais aí, né? Transportando ela, agora, o problema é colhendo um pouquinho com ela. Mas vai ter bastante oportunidade ainda de ver ela colhendo, porque... Essa é a primeira safra dela ainda, a gente vai colher muito ainda, tá? Mas espero, de qualquer forma, que vocês tenham curtido o vídeo. Pra quem gostou, não se esqueça de deixar o joinha. Adicionar o vídeo aos favoritos. Se inscrever no canal, pra quem ainda não se inscreveu, beleza? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, fui. Tudo de bom. Falou, galera. Tudo de bom pra vocês.